E aí Aqui Isso Isso Coisa linda O que é a banana? O que é a banana? O que é a banana? Um pedacinho Um pedacinho Tá com medo? Viu? Vem nenê Vem a cabecinha Vem mozinho Que pequeno Esse daí é o nenê Não tem medo Tá vendo Oi Oi lindão Vem Olha o que você gosta Chegou mais um Que mais? Ai que delicado Deixa eu ver quem é você Você é o irmão do mês Esse aqui É o nenêzinho que tem medo Deixa eu ver Ah o nenêzinho veio Ai troca isso Meu olho Pega quem tá aqui Você já comeu Quer mais? Então morte Deixa pros seus irmãos Ai que coisa lindinha Ai que coisa lindinha Olha o nenêzinho aqui ó Deixa Não, não, não Deixa Deixa eu dar pra ele Deixa eu dar pra ele Ah você tá comendo Ai tá com a boca cheia Vem Acho que você é uma menina Você é uma menininha Cadê? Vem papai Vai O que vai Vou ajudar a brigar Mais? Só Vem aqui Pede Aí Tom Não é pra brigar Ai você segurou no meu peito Você fica muito fofinho Não, aqui ó, aqui. Tá faltando alguém. Toma. Pegou de novo. Venê. Não, aqui. Foi embora. Ah, vai comprar vergonha. Ai, que bonitinho também na minha mão. Olha isso. Ai meu Deus. Ai, pia, não brinca. Aqui no meu amigo. Olha, fica cheio. Vem. Você fugiu para pegar do outro. Vem aqui. Aqui. Isso. Isso. Coisa linda. Tchau. 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 Tchau.